O trabalho de organizar a cidade de Jerusalém como o centro da religião dos hebreus ocupou grande parte do governo de Davi e esse servo do Senhor o desempenhou com grande prazer. O verdadeiro servo do Senhor deseja estar na presença do Criador. Davi expressou esse desejo quando falou do tabernáculo do Senhor no Monte Sião em Jerusalém e quando falou do desejo de morar com Deus para sempre. Ao longo deste salmo, a ênfase está na comunhão duradoura com Deus. Ao contrário das atitudes usuais de pessoas que desejam pedir ajuda divina em tempos difíceis e geralmente ignoram seu Criador, o desejo de Davi era permanecer na presença de Deus. Os versículos a seguir respondem às perguntas descrevendo as qualidades que Deus deseja nas pessoas que andam com Ele. Se você não está inscrito neste canal, toda a teoria da fé, Peço gentilmente que o faça, porque vai ajudar nosso canal e o algoritmo do Youtube vai entender que nosso conteúdo é adequado para a audição. Clique no sininho e deixe seu comentário. Também gostaria que você passasse este áudio para seus amigos, pois todos terão a oportunidade de ouvir nossos novos conteúdos. Quero-vos dizer que nossa missão é passar o predominante as palavras de Deus é vontade do Espírito Santo. Agora gostaria que você preste atenção a este direcionamento. Salmo 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Gostaria agora de orar o Pai Nosso com você. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido? E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Agora repita comigo, Glória a Deus, amém. Vos amo a todos, obrigado por terem escutado. Em nome de Deus, por favor, inscreva-se no canal. Bem haja.